Você deve passar pela porta de Gênesis 3.15 Cristo para encontrar vida. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14 O personagem principal de Gênesis 3.15 Jesus que veio com o Cristo falou Entrem pela porta estreita e você encontrará a vida. Então, qual é a porta estreita? Não refere a pequena porta como nossas crianças podem pensar. A porta estreita de que Jesus falou é a porta para as ovelhas. Em outras palavras, a porta das ovelhas é Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 7 a 10, Jesus disse Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar a comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. As ovelhas devem passar pela porta das ovelhas, Jesus Cristo. Para ser protegidas quando sair aos campos, ter grama abundante e receber vida. Qual é a maior graça que Deus, Criador, me deu hoje? Através de Gênesis 3.15, a descendência da mulher Jesus Cristo, Deus me deu o poder de esmagar a cabeça de Satanás, que rouba, mata e destrói minha alma, coração e mente. Jesus é Cristo. Somos filhos de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás, saia! Chegues ao Espírito Santo! Nos dias de Noé, muitas pessoas não prestaram atenção à aliança de sangue de Gênesis 3.15, o Messias que Deus havia dado. Caindo na idolatria de somente receber as bênçãos de Deus, eles comeram, brincaram, casaram e construíram casas. Tão ocupado com as coisas do mundo. Mas Noé era diferente deles. Seguindo a palavra de Deus, em vez de palavras das pessoas, ele se tornou uma pessoa favorecida pelo Senhor. Noé não viveu centrado em si de Gênesis 3, na vida física de Gênesis 6 e no sucesso mundano de Gênesis 11. Todos os dias, ele construía um altar e lutava a batalha espiritual em nome de Messias Cristo, a descendência da mulher de Gênesis 3.15, esmagando a cabeça do diabo que havia entrado em seu corpo. Mesmo quando o julgamento do dilúvio estava chegando, as pessoas não foram interessadas na palavra de Deus. Em vez disso, eles zombaram e ridiculizaram Noé. Nossa, você vai construir uma arca no topo daquela montanha alta? E está me dizendo que Deus mandará chuva forte para julgar o mundo com água? O céu está tão claro, o sol está sorrindo e o tempo está ótimo, não é? As pessoas que caluniaram Noé dessa forma foram julgadas pelo dilúvio e todas se afogaram e morreram. Mas o que aconteceu com Noé que, pela graça de Deus, passou pela porta estreita sem ser movido pelas palavras dos homens? Construindo a arca de acordo com a palavra de Deus, ele não foi julgado pelo dilúvio. A terra inteira era de Noé e se tornou o homem mais rico que ninguém poderia se comparar. Assim, se passar pela porta larga, enganado pelas palavras das pessoas e o mundo, será destruído. Mas se passar pela porta estreita seguindo a palavra de Deus, centralizado em Deus, receberá a salvação e a vida. Quando Jesus estava sendo julgado no tribunal do sumo sacerdote, Pedro, que estava longe de Jesus, ficou com tanto medo e pavor quando as pessoas lhe disseram que ele estava com Jesus. Eu realmente não conheço um homem chamado Jesus. Pedro disse três vezes que não conhecia Jesus. Ainda sendo impotente e negando Jesus três vezes, quando Pedro recebeu o Cristo que prometeu vir como o personagem principal de Gênesis 3.15, como seu mestre, a obra do Espírito Santo aconteceu através da batalha espiritual para gravar o nome de Cristo em seu corpo. E sua vida mudou completamente. Agora, Pedro se tornou um sacerdote real que bloqueia maldições e desastres. Filho de Deus que expulsa as trevas com a luz. Conhecido como o embaixador do reino de Deus para a evangelização mundial que salva pessoas espalhadas pelo mundo. A porta do evangelismo e das missões foi aberta em todo o mundo por causa de Pedro, a única pessoa que assumiu a aliança de Cristo. Até levantou o aleijado assentado no portão do templo belo. Prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-te e anda! O Deus vivo já chamou nossas crianças como protagonistas da evangelização mundial. Então, não entre pela porta larga centrada na minha teimosia, ganância e pessoas. Não importa o quanto fraco você seja, se entrar pela porta de Cristo de Gênesis 3.15, receberá o poder de Deus do alto e poderá começar de novo. Hoje, Satanás e mundo que me faz viver por si, sem aceitar a aliança de Deus Cristo como meu mestre, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia do meu corpo, pois eu entrarei nas portas de Cristo. Deus, o Criador, fez o homem do pó da terra. A sua imagem e semelhança sobrou vida nas narinas e tornaram-se seres espirituais como uma alma feitas para estar sempre com Deus e depender de Deus. Portanto, devemos comer a palavra de Deus vivo através da adoração todos os sábados e ter vitalidade para que possamos viver com as bênçãos de Deus que conquista e subjurga esta terra. No entanto, o inimigo de Deus, Satanás, o diabo, a velha serpente e o grande dragão que foi lançado nesta terra, sendo invisível, finalmente apareceu em Gênesis 3 e enganou Adão e Eva com mentiras para que eles não pudessem seguir a palavra de Deus. No final, nós humanos deixamos Deus e todas as pensões que desfrutamos no Jardim do Edém foram retiradas e caímos no problema fundamental de Gênesis 3. Por isso, Deus nos deu o Messias, a descendência da mulher de Gênesis 3.15 que realmente precisamos. E através da sua morte na cruz, Ele resolveu todas as nossas maldições e desastres. Ele ressuscitou dos mortos e soprou dizendo, Recebam o Espírito Santo Ao respirar o Espírito Santo em nome do verdadeiro Rei Cristo, destruímos a obra do diabo que nos leva a ser arrebatados pelas palavras dos homens e deixar de seguir a palavra de Deus. Além disso, em nome de Cristo, o verdadeiro Sacerdote, quebre a maldição de todas as doenças que te dá temor. Você receberá o enchimento do Espírito Santo em nome do verdadeiro profeta Cristo que abriu o caminho para encontrar Deus e orará. Eu me tornarei o protagonista da evangelização mundial. Agora temos que entrar pela porta estreita, ou seja, a porta de Cristo de Gênesis 3.15. Derrubar o poder do pecado, morte, satanás, inferno e as três maldições apenas em nome de Cristo que entrou em meu corpo antes de Jesus e quebrar a incredulidade que me faz viver por si. Isso é passar pela porta de Cristo. Ou te abençoa para se tornar em cimeira espiritual da evangelização mundial, entrando na porta de Cristo e seguindo a palavra de Deus todos os dias. Deus Todo-Poderoso, através Gênesis 3.15 que me deu hoje, aceitei o Messias Cristo como meu Senhor e recebi o poder de Deus. Obrigado por me dar a graça de começar de novo. Por favor, ajude-me a entrar na porta de Cristo de Gênesis 3.15, sempre seguindo a palavra centrada em Deus, recebendo vida e nos tornando em cimeira espiritual da evangelização mundial. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém! Gênesis 3.15, 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 Amém.